Se hoje, hoje gente, em 2011, há algum progresso no interior paulista e em muitos outros cantos do Brasil, esse progresso, muito dele, se deve ao desbravamento promovido pela chegada da linha do trem. E hoje, a consideração que se tem com esse patrimônio, erguido com muito suor, a consideração, eu acho que é menor que esse tamanho que eu acabei de mostrar. Tanto é verdade, né, que há inúmeras ações na justiça para fazer valer mais respeito com o dinheiro público que está sendo corroído, com a falta de manutenção de estações, vagões abandonados em Assis mesmo, que tem de vagão abandonado em Bauru. Vamos ver na reportagem de Patrícia Gonçalves e André Cremonese. O progresso veio mais rápido com a chegada desses trilhos. Bastou ser inaugurado o primeiro trecho da estrada de ferro noroeste do Brasil para Bauru deixar de ser um povoado com 600 habitantes e virar uma cidade com 8 mil moradores. Era 1905 quando a ferrovia começou a ser construída partindo de Bauru em direção ao Mato Grosso do Sul. As estações e alojamentos construídos para abrigar trabalhadores das obras incentivaram a ocupação de terras, a circulação de mercadorias, de passageiros, a cultura e a economia de Bauru deram um salto. Mais tarde, a noroeste do Brasil se uniu às ferrovias Paulista e Sorocabana. É fácil encontrar na cidade quem tenha, no passado da família, um ferroviário. Aí fiquei sabendo, quando eu namorava a minha esposa, meu sogro contava com muito orgulho a respeito dessa máquina que hoje está aqui exposta em Bauru. que ele que pilotava, ele era o maquinista, né, desta máquina, absolutamente desta máquina que está aqui. Um dos primeiros pilotos dela lá no início de 1900? Aqui na região foi, porque foi ele que foi buscar em São Paulo a máquina e passou a trabalhar aqui na região com esta máquina. Esta locomotiva restaurada é uma exceção aqui em Bauru. A maior parte dos bens ferroviários está completamente abandonada. Para o Ministério Público Federal, está havendo descaso por parte de quem deveria cuidar dessas relíquias. Pela cidade, cenas de trens pichados, depredados, expostos à ação do clima e dos vândalos. Vagões históricos de passageiros, de cargas, imóveis que um dia foram estações e oficinas de trens. Tudo abandonado. A ação na justiça exige da LL, a concessionária da ferrovia, que os bens arrendados pela empresa sejam protegidos. A Procuradoria da República também cobra providências de órgãos como o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se o IFAM quiser, há a possibilidade do município de Bauru assumir parte desse trabalho. O prefeito já manifestou, mandou um ofício ao Ministério Público falando que tem interesse em alguns bens, especificamente onde eram as oficinas da NOB, para ali talvez montar um museu do trem, abrigar as composições ferroviárias de valor histórico. O Ministério Público constatou através de investigação que existem bens de valor histórico que se encontram abandonados. Esses bens precisam ser catalogados pelos órgãos competentes e alguns precisam de uma restauração e precisam ser, evidentemente, protegidos. Proteger esses bens é proteger a história da ferrovia na região de Bauru. Se a Justiça determinar a preservação do patrimônio ferroviário, projetos como o de criação do Museu do Trem tem mais chances de virar em realidade. Hoje nós estamos com o projeto pronto, encaminhado aos órgãos públicos, só que precisamos dos bens, da liberação dos bens, móveis e imóveis. Os móveis são locomotivas, vagões e carros de passageiros que estão abandonados, imóveis são os prédios abandonados da ferrovia, principalmente o das oficinas da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que é onde nós pretendemos montar o Museu do Trem, que é de Bauru, mas também de toda a região. É um pecado sem tamanho, gente, esse descaso, principalmente com as pessoas que deram o suor, né? O trabalho para construir, não só a Noroeste, mas a Sorocabana e todas essas linhas de trem que a gente tem no Brasil. E tudo está sendo dilapidado de maneira, assim, assintosa, né? Descarado, não estão nem aí largando, apesar de muitas ações judiciais. Não se faz nada, né? Impressionante.